Você sabe o que é o LinkedIn e como conseguir bons retornos utilizando essa importante ferramenta de busca de serviço? Eu vou te dar 5 motivos que vão fazer com que você imediatamente corra atrás dessa ferramenta. Então saindo aí! Já faz uns 3 meses que me perguntaram do LinkedIn, tá? E eu fiquei de pesquisar e fazer um vídeo específico. Então agora, gente, eu posto pra vocês aquilo que eu consegui pesquisar e também obtive de retorno de algumas pessoas que moram aqui no interior de São Paulo onde eu estou morando, tá? Então, pesquisei algumas pessoas, mas da metade que entraram no LinkedIn disseram uma coisa bem simples. Eu consegui serviço pelo LinkedIn. Então, acho que isso daí já responde tudo pra você se compensa ou não compensa. Outra coisa bem interessante. Uma pessoa me disse que ela não gostou da ferramenta, só uma. E outra disse que não conseguiu entender como funcionava, não teve paciência pra fazer todo o cadastro, inserir aquilo que é a informação que eles pedem, tá? Mas, enfim, se a gente conseguir chegar nesse vídeo a 2 mil curtidas e mil compartilhamentos do vídeo, eu faço um outro vídeo mostrando pra você como que você pode preencher corretamente o LinkedIn, tá? Então fica essa meta e esse desafio. 1 mil compartilhamentos do vídeo e 2 mil curtidas e eu posto um outro vídeo pra vocês sobre isso. Mas vamos então aos 5 motivos pelo qual você deve ter o seu currículo, tá? As suas informações na do LinkedIn. O primeiro deles é... O primeiro deles é que é gratuito. Você tem algumas opções que são oferecidas no modo de você pagar um percentual e ter alguns benefícios a mais. Vou dar um exemplo. Se você faz no modo gratuito, você não sabe quem foi que viu o seu currículo. Mas se você faz no modo pago, você adquire um pacote deles, eles te mostram quem é que viu o seu currículo. Eu não acho importante você saber quem viu o seu currículo. Até porque a gente não tem essa... É falta de educação você ligar perguntando... Você viu o meu currículo, não quer me dar uma oportunidade? Isso você jamais vai poder fazer. Então faça no padrão gratuito que não tem problema nenhum. E gente, é muito retorno. Tem dia que eu abro o LinkedIn e tem 10 empresas ou 10 pessoas, que pode ser pessoa também, que tá olhando ali, que visualizaram o meu perfil no LinkedIn. Então você vai gostar demais. Só de saber que tem gente que tá olhando, a gente já fica mais animado pra correr atrás de alguma coisa. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o primeiro motivo é porque é gratuito. E aí a gente vai pro nosso segundo motivo. O segundo motivo é que você jamais vai perder o contato das pessoas que podem te ajudar profissionalmente. Então eu vou dar o exemplo de um estudante. Um estudante que terminou o ensino fundamental, teve vários professores. Se ele tiver o contato desses professores no LinkedIn, ele nunca vai perder contato com esses professores. Aquele palestrante que ele foi, ouviu e falou uma coisa que ele achou bem interessante, ele também pode no LinkedIn achar essa pessoa, seguir ela, pegar novas dicas e também conselhos. E quem sabe até mesmo pode um dia ser indicado ou pedir uma indicação pra essa pessoa, tá? Então o fato de você adicionar os seus contatos e manter eles ali online sem jamais perder é algo muito bom. Isso aí é você trabalhar também em uma criação de networking, tá? É algo fantástico você ter a possibilidade de não perder contato com professores, colegas de escola, palestrantes e todo mundo mais que você conhecer. Como por exemplo, em trabalho voluntário. Então isso é algo muito bom. E aí a gente chega no nosso terceiro motivo pra você ter o seu currículo, as suas informações na LinkedIn. O terceiro motivo é que o LinkedIn acaba funcionando como uma agenda eletrônica. E isso é muito bom. Porque lembra que eu falei, por exemplo, dos seus colegas do ensino fundamental, tá gente? É só um exemplo. Também serve pra quem já passou por um monte de empresa que é profissional já rodado, tá? Vai valer pra todo mundo. Mas o que acontece? Muita gente que você conheceu no ensino fundamental, você acaba esquecendo de entrar em contato, mandar um alô. E o LinkedIn, ele vai te informar, olha, faz 5 anos que você terminou o ensino fundamental. Olha, já faz 10 anos, mande um alô pra turma do fundamental. Assim como ele também fala, olha, faz 3 anos que você saiu daquela empresa, mande um alô pra todo mundo. Percebeu? Você mantém bons relacionamentos, porque o LinkedIn, ele vai te informando, olha, chegou essa data importante, mande um alô. Olha, o Alexandre foi promovido, dê parabéns pra ele. E por aí vai. Então o LinkedIn, querendo ou não, ele vai te ensinar a fazer um bom networking. Ele vai te ajudar, gente, de uma maneira fantástica nisso. Até porque os jovens, muitas vezes, não sabem fazer isso. O adulto, que é aquela pessoa com 40, 50 anos, geralmente o que acontece? Ela não sabe mexer com facilidade em ferramentas virtuais. Mas o LinkedIn é muito fácil e soluciona isso. E a gente vai pro nosso quarto motivo pra você ter o seu currículo lá no LinkedIn. O quarto motivo talvez seja o mais importante. É que a maioria das grandes empresas está no LinkedIn. Por que isso? Porque elas perceberam que é uma maneira de você procurar um público muito seleto. Ali você pode fazer pesquisa e falar, eu quero pessoas com um fundamental. Eu quero pessoas apenas com ensino médio. Eu quero pessoas com pós-graduação, com uma faculdade. Eu quero pessoas com curso técnico. E você filtra isso de maneira muito simples. Então as pessoas que vão ver o seu currículo, que vão ver as suas informações, elas vão lá, não é à toa, mas é porque já houve uma filtragem e você é um candidato em potencial. Então boas empresas já estão no LinkedIn. Às vezes não tem um perfil da empresa. Mas o que é que tem? O profissional de RH está no LinkedIn e ele vai fazer essa pesquisa pra encontrar candidatos. É algo muito legal pra pessoa que vai fazer uma seleção conseguir encontrar profissionais pelo LinkedIn. É rápido, é fácil, é gratuito muitas vezes. E mesmo que não seja gratuito, gente, é algo que ajuda muitas empresas. É muito menor o custo do que se for contratar uma empresa terceirizada, uma agência de empregos, pra fazer essa seleção. E aí a gente vai pro nosso quinto motivo pra você ter o seu perfil lá. O quinto motivo é que você vai se desenvolver enquanto pessoas. Todas aquelas pessoas que você seguir de vez em quando, e o bom, pelo menos eu acho muito legal isso, gente. Eu não gosto muito de algumas redes sociais, porque é direto que você vai recebendo informação, é muita informação, e no final você não tem tempo de ver tudo aquilo. Mas no LinkedIn só vão mandar informações, e somente vai circular lá aquilo que tá ligado a trabalho, emprego, estágio, aprendiz. Hoje mesmo eu entrei rapidinho antes de fazer esse vídeo, e tinha lá que a Leroy Merlin, por exemplo, estava com vagas de estágio aberta. Agora percebam, se você segue ali vagas de emprego, vagas de estágio, ou coisas desse tipo, você vai ter todo dia informações a respeito. Algumas vão ser aquilo que você tá procurando, outras não. Mas também no meio dessas oportunidades de emprego, existem muitas frases motivacionais, vídeos motivacionais, existe muita informação nova do que é que tá acontecendo, e é fantástico, porque não é aquele conteúdo vazio. É um conteúdo que ajuda muito, é curso gratuito, são oportunidades pra você crescer enquanto pessoa, mas principalmente, não esqueça disso, tem muita oportunidade de emprego no LinkedIn. Muita mesmo. Não é à toa que mais da metade do pessoal com quem eu conversei pessoalmente, disse que conseguiu emprego pelo LinkedIn. E a minha experiência vendo, não é propaganda do LinkedIn, eu não tô recebendo nada pra falar isso. Também foi muito legal, foi muito interessante, eu aconselho todo mundo a fazer. Mas eu queria saber se você já teve alguma experiência com o LinkedIn. Você gostou? Não gostou? O que você acha a respeito disso? O que seus colegas falaram? Eu peço pra que você participe da nossa pesquisa, tá? Lembrando que duas mil curtidas e mil compartilhamentos desse vídeo, eu faço um vídeo mostrando pra você comentar as falhas que o pessoal comete também, ao tentar montar um currículo bom lá. Tem algumas falhas que o pessoal comete, gente, que ao invés de ajudar a você ter um bom perfil, um bom currículo lá, acaba prejudicando. Então, a gente conseguindo chegar nessa meta aí, nesse desafio, eu ajudo um pouco mais de vocês, um pouco mais vocês, a conseguirem fazer o seu perfil, deixar o seu currículo lá no LinkedIn. E tenham paciência, porque vai tempo pra você fazer tudo aquilo que eles pedem fazer o seu cadastro. Mas valem a pena. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!